O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Joyce Cagliari no programa de pós-graduação em Geologia da Unicinos. A tese analisou a influência da tectônica, variações eustáticas e clima na deposição da formação Rio Bonito da Bacia do Paraná. Bom, professora Joyce, como é que foi a metodologia então utilizada para fazer essa pesquisa? Bom, em primeiro lugar a área de estudo tem uma característica bem específica que é que as rochas da formação Rio Bonito não afloram nela. Então elas estão todas em subsuperfície. Em função disso a gente teve que utilizar testemunhas de sondagem, que são amostras contínuas de rocha desde a superfície do solo até, no nosso caso, até uns 600 metros de profundidade. Então a primeira etapa foi justamente olhar esses testemunhos e descrever eles e tentar entender como ocorreu a sucessão, como esses estratos de rocha estavam preservados. E isso foi uma etapa que não é uma etapa rápida de se fazer, porque a formação Rio Bonito na área de estudo ela tem em torno de 120 metros de profundidade. Então a gente olhou cerca de 15 testemunhos de sondagem, né? E a gente fazia descrição em detalhe desses 120 metros de profundidade, de espessura. E essa foi então a primeira etapa. Depois disso, a gente trabalhou, na verdade, com três temas específicos. Um que era a geocronologia, o objetivo era datar as rochas da formação Rio Bonito, saber em que época, em que ano, no passado, elas teriam sido depositadas. A análise de subsidência, que foi a aplicação de um outro ferramental. E, por fim, a modelagem estratigráfica, né? Então, tudo no sentido de quantificar de que forma a variação do nível do mar, a subsidência tectônica e o clima influenciaram na deposição. Porque na geologia sedimentar, a gente costuma dividir a crosta, assim, a superfície da terra em duas áreas. Uma área onde ocorre erosão, processos de intemperismo e erosão da rocha. E a outra área onde ocorre deposição de sedimentos, né? E o que controla mais ou menos o limite entre essas duas grandes áreas seria o nível de base que a gente acaba aproximando ao nível do mar. Então, o nível do mar, ele é o limite, assim, que controla o que está sendo intemperizado e erodido, que seria tudo que está acima do nível do mar, e onde ocorrem, então, processos de transporte e deposição, que seria abaixo do nível do mar. Quando o nível do mar sobe ou desce, a área desses processos, ela também se modifica. Então, esse é um exemplo, né, de como a variação do nível do mar influencia nas áreas de deposição. Então, essa era uma questão. A gente queria quantificar, né, as variações do nível do mar e como essas variações influenciaram na deposição. A outra questão importante é a subsidência tectônica. Então, o embasamento, que seria a rocha mais dura, que está abaixo da bacia sedimentar, também sofre processos de suergimento ou subsidência. Isso também influencia nas áreas de deposição e nas áreas de erosão. Então, ao longo, assim, do desenvolvimento da minha tese, eu tentei estimar quais seriam as taxas de subsidência, né. E o terceiro fator, que é o clima, que é um pouco mais complexo de analisar, ele tem relação com o tipo de sedimento que ficou preservado, né, e os ambientes deposicionais nos quais os sedimentos foram depositados. Então, eu não consegui avançar muito nessa questão do clima, porque realmente é bem complexa, mas o que ocorre é que tanto o nível do mar, quanto a subsidência, quanto o clima, eles são fatores que não ocorrem isoladamente, então, eles se interferem, né, e a complexidade da relação entre esses fatores é o que vai controlar a deposição sedimentar. Então, o desenvolvimento metodológico, ele se deu nesse sentido, de tentar estimar todos esses fatores. E avaliar. Certo, e uma curiosidade, como é que foi a saída a campo? Como é que você se organizou, então, para dar conta de todos esses processos? É, então, em primeiro lugar, a gente fez a descrição de testemunhos, né, os testemunhos, eles ficam armazenados em Caçapava do Sul. Eles, esses testemunhos foram perfurados pela CPRM, que é o Serviços Geológicos, né, do Brasil. E aí, para ter acesso a eles, a gente precisa ir à Caçapava do Sul. Então, diversas vezes eu fui para a Caçapava do Sul, a gente ia, ficava uma semana. Quando você fala gente, tinha mais pessoas te ajudando nesse processo. Sim, isso. Então, era da... As saídas a campo fazíamos eu, meu orientador, né, e às vezes algum aluno de mestrado também, que tivesse algum trabalho relacionado, né, para já ir aprendendo um pouco sobre, né, essas rochas. Então, nós íamos para Caçapava, ficávamos lá quatro dias, cinco dias, descrevíamos os testemunhos, né, e retornávamos. A formação Rio Bonito, ela aflora em outras áreas, né. Na área que eu estudei, que era uma região ali de 800 km² em Cachoeira do Sul, ali elas não afloram. Mas na região, nas áreas adjacentes, né, tem afloramentos dessa formação. Na região de Candiota, Bagé, também tem. Então, em outros momentos eu tive saídas a campo, que foi justamente para visualizar essas rochas aflorando em superfície. Porque a diferença entre o testemunho de sondagem e o afloramento é que o testemunho, ele é um diâmetro, assim, do tamanho, mais ou menos, né, dessa grossura, de cinco, seis centímetros de diâmetro, onde a gente vê apenas, né, um pedacinho da rocha. Agora, o afloramento, não. No afloramento a gente consegue ver toda a dimensão dele, como a rocha se comporta lateralmente. Então, era importante visualizar os dois casos. mesmo que, mesmo não tendo, assim, essa certeza de que as rochas que estavam aflorando em outras áreas da formação Rio Bonito eram exatamente as mesmas que estavam ocorrendo ali. Mas existe, sim, uma similaridade entre elas. Durante esses anos do doutorado, você teve a oportunidade de fazer o sanduíche, então, na Holanda, durante seis meses, é isso? Isso, isso. Conta pra gente, então, por que dessa experiência? Bom, hoje em dia é importante que a gente tenha uma experiência internacional, né, e também pra gente aprender com pesquisadores mais renomados, né, e saber como ocorre a pesquisa nessas áreas em outros lugares. Então, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche na Holanda e foi muito bom pra mim. Eu fiquei lá seis meses, né. O professor que estava me supervisionando, ele era sedimentólogo-estratígrafo, ele já tinha feito estudos muito semelhantes ao que eu estava fazendo, só que em outras áreas, né. Então, a experiência, ela foi excelente. Eu pude aprender bastante com ele, discutir, né, o meu estudo com ele, né, e aí ele pôde, assim, fazer algumas sugestões, né, então, foi muito bom. Tá certo, professora. No próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Joyce Cagliari, nossa entrevistada de hoje. A gente já volta? Tese traz os resultados da pesquisa realizada de hoje.